Isso é engraçado, a gente tem um senador do Amapá que tem menos habitantes que a cidade de Belforrocho, no Rio de Janeiro, que tem menos eleitor do que Duque de Caxias, que tem menos eleitor que Nova Iguaçu, com apenas 130 mil votos, se elege senador da República e tranca a pauta de um presidente eleito com 57 milhões de votos. Dispositivos descumpridos pela Comissão de Constituição e Justiça no caso da audiência ao senhor André Mendonça. E faço um apelo à vossa excelência, porque também é o regimento que comete ao presidente da casa o dever-poder de fazer cumprir a Constituição, as leis e o regimento. Este dispositivo foi descumprido pela Comissão de Constituição e Justiça. Passaram-se os 20 dias úteis corridos, não houve pedido de prorrogação lido em plenário, como manda o regimento, no artigo 118, parágrafo 2º. Daí surgiu uma segunda oferta de alternativa, o requerimento de urgência, que preferencialmente deveria fazer com que a Comissão de Justiça apreciasse a matéria. E no caso de descumprimento continuado do regimento, como eu já assinalei, cabem outras providências que eu não vou mencionar agora. Eu entrei com um aditamento à questão de ordem pedindo para que haja uma resposta, porque desta resposta eu poderei intentar um recurso à vossa excelência. Sem a resposta eu não posso fazer nada. Então eu posso recorrer tanto no primeiro tópico, que é cobrar o cumprimento do artigo 118 do regimento, quanto o outro, que é uma medida heterodoxa, mas que tem precedente na Casa, de trazer a indicação de um indicado ao ministro, a mensagem de um indicado ao ministro, diretamente para o plenário. Temos esse precedente. Quero dizer que já assinei o requerimento, liderado pelo líder do governo, Fernando Bezerra, que intenta a mesma medida. Acho que é um abuso de poder exercer a presidência de uma comissão e simplesmente transgredir o regimento. Mas não quero chegar à consequência disso. É para evitar que este mal-estar que desagrada toda a nação brasileira e, a meu ver, ofende o princípio republicano, que eu faça esse apelo veemente à vossa excelência. Eu recolho essa questão de ordem para uma decisão fundamentada, haja vista que vossa excelência funda a questão de ordem em dispositivos do regimento, em princípios republicanos, a própria invocação da Constituição Federal. Terei toda a atenção e toda a dedicação à questão de ordem de vossa excelência e tenho a absoluta convicção que esta presidência está buscando, da melhor e mais rápida forma possível, a solução desse impasse, a solução desta pendência à vida em relação a esta indicação. Há outras indicações também que haverão de ser oportunizadas às comissões e ao plenário do Senado Federal o mais brevemente possível. Mas recolho a questão de ordem de vossa excelência e vou decidi-la fundamentadamente. Muito obrigado, senador Espediona. A excelência conta com a minha confiança e com a esperança. Muito obrigado. Obrigado, senador.